Fala Uniterráquios, como é que vocês estão? A Félios e a Lune são gêmeos destinados a proteger a fé Lunari diante das opressões que eles sofrem. Os dois estão conectados por dois mundos diferentes, porém convergentes, e em algum momento suas forças serão necessárias para que a fé da lua se faça presente. Hoje nós vamos conhecer a história desses dois. Então meu amigo, já deixa aquele like para ajudar no engajamento desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar sabendo dos vídeos de lore que saem toda semana aqui no canal e, como sempre, avisando para você que aqui a gente tem várias playlists separadas por categorias para te ajudar a encontrar aquele vídeo com um tema específico. Eu vou deixando de enrolação e bora para o vídeo. A Félios e a Lune, sua irmã gêmea, nasceram nas encostas do gigantesco Monte Targon durante uma rara convergência lunar bem mística, quando a lua do mundo físico entrou em eclipse com seu reflexo do reino espiritual. Beleza, vamos lá. A Riot fala em diversas histórias sobre esse mundo espiritual, dimensão espiritual e tudo mais. Ainda não foi explicado para a gente como essa dimensão ou essas dimensões espirituais funcionam, mas no meu vídeo sobre Bandópolis, eu explico que ela pode ser meio que uma dimensão onde estão todos esses lugares que a gente conhece, por exemplo, a dimensão do florescer espiritual, Bandópolis e tudo mais, ou podem ser várias dimensões separadas que ficam no mesmo local, mas sem ocupar o mesmo espaço. Eu sei que é uma parada meio metafísica e se você ficou com dúvida, eu recomendo que você vai lá ver o vídeo dos Yordos porque eu explico bem isso, eu prometo que um dia eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto do mundo espiritual e explicando essa parada toda, mas beleza. A Felius e a Lune eram gêmeos, e foram considerados filhos do destino por quem seguia a religião Lunari, e foi no meio desse povo que eles cresceram, como devotos dedicados da lua, que viviam sobre uma crença misteriosa e de descoberta. Muito desse mistério é porque os Lunari habitam templos e cavernas longe das principais vilas de Targon, que eram dominados pelos Solari. Esse era outro povo que fazia parte da religião que cultuava o Sol, e eram esses que consideravam os Lunares herege e oprimiam a sua fé, os obrigando a se esconder. Uma breve explicaçãozinha para quem não sabe ou quem não entende tanto, na região de Targon existem dois cultos rivais, os Solari, aqueles que cultuam o Sol como divindade única e suprema, e os Lunari que cultuam a lua. No passado, essas duas religiões eram unidas, como conta a biografia da Diana, mas com o passar do tempo, desentendimentos foram acontecendo, o que acabou gerando vários conflitos entre as duas crenças. E assim os Solari acabaram destruindo os Lunari e impuseram a fé deles como única e prevalente na região. Os Lunari que sobraram foram obrigados a se esconder, a se isolar, e se eles quisessem continuar praticando sua fé, teria que ser assim, e é assim até hoje. Considerados filhos do destino, devido as circunstâncias do nascimento deles, existia uma certa pressão em cima dos dois, e ser um exemplo, era um fardo muito pesado para Aphelios, ele treinava por horas com as suas armas lunares. Lâminas místicas de pedra da lua. Pedra da lua, para quem não sabe, são artefatos que são lançados na terra durante a mesma convergência lunar que aconteceu no nascimento dos irmãos. Afelios. Isso está bem descrito no conto Você é a arma do Aphelios. Bom, no treinamento ele machucava a si próprio no processo, para que no fim das contas ele pudesse ser uma arma contra aqueles que ameaçassem a sua fé e a de seus companheiros. E como ele vivia muito nesse isolamento e nesse foco absurdo para treinar, treinar e se tornar um guerreiro muito forte, ele acabava não criando laços com ninguém, com uma única exceção, a Lunia, sua irmã. O tempo ia passando e Aphelios era enviado para missões cada vez mais perigosas que sempre envolviam a proteção do povo e da cultura Lunari. E enquanto isso, a Lunia treinava separadamente para se tornar uma espécie de Profetisa e nesse processo ela usava a magia que ela possuía para abrir e revelar os caminhos ocultos que eram de interesse dos Lunari. E com o tempo, as tarefas dela acabaram obrigando a garota a deixar o tempo em que ela e Aphelios foram criados, porque o dever como Profetisa já era maior do que qualquer outra coisa. E isso fez muito mal para Aphelios, que viu a única pessoa com quem ele podia contar se distanciar e agora a Lunia não estava mais presente. Isso acabou abalando a própria fé dele. Aphelios se sentia sozinho naquela solidão e sem propósito e com toda aquela pressão absurda em cima dele, ele viu pela primeira vez a sua fé a hesitar. Porém, na tentativa de estabilizar sua mente e seus sentimentos e querendo resolver o problema com a sua fé, Aphelios fez um ritual Lunari sagrado. Ele foi até um lago onde brotavam raras flores de Nocton sob a superfície da água, e eu creio que essas flores sejam as mesmas que estão representadas em várias cartas do Legends of Luneterna. A gente sabe que essa flor e as suas pétalas são muito importantes para os Lunari, inclusive na carta Lunari Portadora do Anoitecer, nós temos uma legenda que diz, as pétalas noturnas florescem apenas na lua cheia, símbolo do orgulho Lunari. Seu pólen é usado há séculos, pois apenas nós, Lunares, sabemos como colê-las de forma segura. Então daí a gente tira que provavelmente é dessa flor que Aphelios usa nos rituais dele, quando ele ingere aquele líquido que é feito e tudo mais. E uma coisa importante é a descrição no conto Você é a arma do Aphelios, que mostra o que acontece com ele quando ele ingere esse líquido. A descrição fala assim, uma agonia indescritível, uma dor que envolve a garganta, falar se torna impossível, a ardência toma conta, você convulsiona de dor e sofrimento, tosse e regurgita enquanto o veneno percorre seu corpo, criando uma abertura para o poder da lua. Vocês estão percebendo? Tudo bate. Ela é venenosa, é preciosa para os Lunari, só eles sabem colher e provavelmente só eles sabem usar. Bom, quando Aphelios bebeu a essência de Nocturne, o templo ancestral do reino espiritual Maru Zomagnon começou a surgir depois de muito tempo que isso não acontecia. Bom, só enfatizando, como esse é um ritual Lunari, deve ser algo muito antigo, e já vem sendo feito há séculos. Então esse templo espiritual que apareceu, devia aparecer no passado, mas já tinha um tempo que esse fenômeno não acontecia, independente do ritual ou não. Bom, quando isso aconteceu, o fenômeno acabou chamando a atenção dos Lunari do outro lado da montanha, que saíram de seus abrigos e se reuniram para testemunhar o que estava acontecendo. Parte do ritual consistia em alguém entrar dentro da fortaleza, porém a fortaleza só aceitava um ocupante de cada vez, toda vez que esse ritual acontecia, e aquela vez seria a da irmã de Aphelios, a Lune. Mas quando ela estava prestes a entrar no templo, uma claridade muito forte tomou conta daquela noite. E de alguma forma, os Lunari foram descobertos. Diante de todos, estava um exército solare. O ataque começou e os Solari estavam massacrando os Lunari. Até o próprio Aphelios foi derrotado e as armas dele estavam despedaçadas, enquanto ele estava caído no chão, sangrando. Enquanto a batalha acontecia, a Lune foi com urgência até o coração do templo e lá dentro o potencial mágico dela foi libertado. Então esse templo Lunari espiritual deve funcionar como uma espécie de catalisador que amplifica os poderes de quem estiver lá dentro. E por meio do veneno da flor de Nocturne, Aphelios pôde sentir o poder da irmã tomando conta dele. E na sua cabeça, ele passou a ouvir a própria Lune. Então a conexão entre os dois se dá pelo poder mágico desse líquido que Aphelios ingere e pelo poder amplificado desse templo espiritual. Assim, a Lune colocou magia nas mãos do irmão e substituiu suas lâminas por uma arma solidificada em pedra da lua. E então, os dois entraram em harmonia como um só. Enquanto o seu poder se manifestava, a Lune colocou a si e ao próprio templo dentro do reino espiritual, fazendo com que ele desaparecesse do mundo físico, fazendo com que ela ficasse a salvo de Solari. Lá de dentro, com o poder amplificado, ela podia manifestar sua magia em qualquer lugar, desde que houvesse um foco. E esse foco, no caso, era o próprio irmão Aphelios. E assim, o destino acabou concretizando a fé. Assim como no dia de seus nascimentos, durante o eclipse da lua com seu próprio reflexo espiritual, os dois irmãos agora estavam juntos, Aphelios como a lua e a Lune como seu reflexo. Ele se tornou um canal para o poder da lua, e a sua irmã agora viveria sozinha e isolada em sua fortaleza, mas se tornaria um guia para ele, podendo ver através dos olhos de Aphelios e assim guiar seus pensamentos. E agora, o treinamento de Aphelios como assassino tem o apoio da magia de sua irmã. Suas lâminas agora são um arsenal de armas místicas aperfeiçoadas por Alune ao longo de de várias missões, e são elas Calibrum, Severum, Gravitum, Inferno e Crescendo. Junto eles agora são uma nova arma para a fé Lunai, separados, porém juntos com suas almas em sintonia, tudo para proteger o seu povo e a sua fé. Então é isso Runeterrakius, muito obrigado para quem assistiu até aqui, e como uma recompensa para quem ficou até o final do vídeo, eu vou dar uns spoilerzinhos do que está para vir no canal. A gente ainda vai ter um vídeo de biografia sobre Trash saindo essa semana, em breve a gente vai comentar sobre Shurima, daqui a algum tempo tem uma collab sensacional saindo com outro canal, e provavelmente com a chegada de Shurima no Legends of Runeterra vão ter vários cinematics para a gente fazer análise aqui. Então o mês de fevereiro vai ser cheio de coisa, e pode esperar coisas interessantíssimas aqui no canal. Mas é isso, se você gostou deixa o seu like, se inscreve para fortalecer com a gente aqui, valeu e até a próxima!